Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do discurso do Paulo Bilinski na Câmara dos Deputados em que ele exaltou o avô dele por ter lutado contra os comunistas na Segunda Grande Guerra. E é que os comunistas aqui do Brasil fizeram o curto circuito automático de que ah, se é contra comunista, então ele deveria ser nazista, o que é falso essa história. Ou pelo menos não é necessariamente verdadeiro. Eu confesso pra vocês que eu não conheço a história do avô do Paulo Bilinski. Mas eu vou explicar pra vocês aqui que muito provavelmente ele fez parte foi da insurgência ucraniana, que foi justamente um grupo de partisãos ucranianos que lutava tanto contra os nazistas, contra quanto os comunistas. Ou seja, queria a independência da Ucrânia já naquela época, logo durante a Segunda Grande Guerra. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Janja e Banja de Laranja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem foi o Vishvankia Day. Eu até fiz o meu vídeo também aqui vestindo o bordado, camisa bordada. É um dia tradicional ucraniano, é um feriado na Ucrânia que justamente visa relembrar a história da unificação da Ucrânia, do povo ucraniano, como uma cultura, uma nacionalidade. E o deputado Paulo Bilinski fez um discurso na Câmara dos Deputados, dizendo que o seu avô combateu os comunistas na Segunda Grande Guerra. Agora, isso daqui que está dizendo aqui, esqueceu de contar que ele era da 14ª divisão da Waffen-SS, da Alemanha nazista, é uma simplificação absurda. Eu não sei, eu não conheço a história do cara. Se ele era da 14ª Waffen-SS, eu não sei. Mas o fato é o seguinte, esse pessoal comunista brasileiro adora essa história de que se é contra o comunista, é nazista. E não é bem assim. A coisa toda é muito mais complexa que aconteceu naquela região. Então, eu vou explicar pra vocês, ou pelo menos tentar explicar de novo. Lembrando, eu não sei qual é o caso do avô dele aqui. Mas o fato é, está todo mundo assumindo que o avô dele era nazista porque ele combateu os comunistas. Mas não necessariamente é isso. Como eu disse pra vocês, o exército insurgente ucraniano foi um movimento partizão. Você já deve ter visto isso. A bandeira ucraniana é uma bandeira normalmente azul e amarela. Mas esse exército insurgente adotou essa bandeira aqui, vermelha e preta, neste período, justamente porque eles queriam livrar a Ucrânia tanto da ocupação soviética quanto da ocupação alemã. Então, essa foi a história. Então, não, o fato de você lutar contra o comunismo não quer dizer que você seja automaticamente nazista. Isso é o que os debilóides comunistas brasileiros querem fazer você pensar que todo mundo que era contra os comunistas era nazista. O que é um absurdo. Os próprios aliados, o próprio Estados Unidos, o Churchill, o Roosevelt, coisa e tal, estiveram muito perto de, depois de derrotar a Alemanha, de continuar a campanha e derrotar a União Soviética também. Acabaram desistindo dessa ideia, acabaram parando a guerra por ali, mas a verdade é que talvez tivesse sido mesmo a melhor opção naquela época terem continuado isso. Todo mundo ali encarava a União Soviética como um inimigo. O comunismo já era um inimigo na época da Segunda Grande Guerra. Enfim, essa simplificação absurda que o pessoal está fazendo com o discurso do Paulo Belinsky é notória. Claro, dá pra ver aqui o cara dizendo, não, porque esqueceu de contar que ele era da 14ª divisão. Por que ele fala isso? Porque foi a 14ª divisão da SS que invadiu a Ucrânia, que lutou contra os russos na Ucrânia na Segunda Grande Guerra, que invadiu a Ucrânia. Agora, o Belinsky não falou disso. Eu confesso que eu não sei qual foi a descrição que ele deu completamente, coisa e tal, mas ele não falou disso, não. E aqui está já a Folha de São Paulo entrando no negócio dizendo orgulho do nazismo. Que ideia de orgulho do nazismo? Não necessariamente quem lutou contra comunista foi nazista, não tem essa história, não. Aí já está dizendo aqui que o Instituto Brasil-Israel repudiou o discurso do Paulo Belinsky dizendo que o avô dele seria membro da polícia nazista. De novo, eu não tenho os detalhes. O meu ponto que eu quero colocar aqui é que essa ideia de que ser contra comunista é forçosamente ser nazista é errado. O pessoal devia saber disso. Existem diversas entidades que aconteceram que lutavam contra tanto o comunismo quanto o nazismo. E esse exército insurgente ucraniano foi justamente um desses. Você quer ver esse exército aqui? Se você for no último dia da vitória que o Putin fez, que só tinha um tanque naquele negócio, lembra que eu mencionei isso pra vocês? O pessoal que está naquele desfile do dia da vitória não tem ninguém que tenha lutado na Segunda Grande Guerra. Esse pessoal lutou contra o exército insurgente ucraniano. Aqueles oficiais que ainda estão vivos ali, eles são jovens demais para terem lutado na Segunda Grande Guerra. Eles lutaram, na verdade, contra essa insurgência ucraniana que durou até 1948. Olha que coisa. Justamente quando ele falou que o pai dele voltou para o Brasil aqui. Ele chegou no Brasil em 30 de setembro de 1948, que foi justamente quando terminou o evento. Terminou, né? Infelizmente, a União Soviética conseguiu ocupar a Ucrânia naquela época. Acabou com esse movimento insurgente. Esse movimento insurgente surgiu justamente quando os nazistas invadiram a Ucrânia, aí depois os comunistas invadiram para tirar os nazistas de lá. Só que o pessoal que morava lá na Ucrânia, muitos deles, não queriam nenhuma coisa nem outra. Queriam a Ucrânia independente. Então, se você olhar aqui, num primeiro momento, em 1942, 1943, eles chegaram a ser considerados aliados dos nazistas. Por quê? Porque os nazistas viam eles como uma força capaz de derrotar os russos. Então, armaram esses insurgentes ucranianos. Só que logo em seguida, eles viraram oponentes. Eles começaram a lutar contra os nazistas também. Eles não queriam nenhum lado nem outro. Eles queriam a independência da Ucrânia. E está aqui, no final das contas, os oponentes. Eles lutaram contra a União Soviética, contra a República Socialista Soviética da Ucrânia, contra a Polônia, Estado Underground da Polônia. Aí deve ser algum grupo terrorista polonês. Vocês sabem, havia a parte oeste da Ucrânia. teve durante muitos anos disputa com a Polônia também, a própria República Popular da Polônia na época, e contra os nazistas. Sim, existiram inúmeras lutas na Segunda Grande Guerra e em outras opções, em que as pessoas que eram contra o comunismo também eram contra o nazismo. Não tem esse negócio de automaticamente, se você está lutando contra o comunismo, você é nazista. Isso não existe só na cabeça dos socialistas desmiolados brasileiros. Então, de novo, eu não conheço a história do avô do Sr. Bilinski. Acho bacana ele ter feito a homenagem no dia de Vichyvanka. Agora, esse salto lógico que eles estão fazendo aqui, de se ele combateu o comunismo, então ele era nazista, está errado. Ele não necessariamente fez parte da Waffen-SS. Eles estão dizendo isso porque foi a Waffen-SS que invadiu a Ucrânia na época da Segunda Grande Guerra. Não necessariamente, não sei, mas não necessariamente. Pelo que ele está falando aqui, faz muito mais sentido o avô dele ter feito parte do exército insurgente ucraniano do que ter feito parte dos nazistas. Não tem lógica nenhuma esse negócio de que, ah, não, se está lutando contra o comunismo é nazista. Infelizmente, vocês sabem que quando essa galera se junta para destruir a reputação de alguém, o Paulo Bilinski tem que se preparar. Vai vir munição pesada contra ele na Câmara. Eu espero que ele tenha os argumentos corretos lá. Estou explicando para vocês aqui o que pode ser. Eu confesso que eu não vi ainda a resposta dele a isso, né? Exatamente qual foi o exército que o avô dele de fato lutou. Mas é um absurdo. Minha crítica aqui é essa ideia de que, ah, não, se é contra comunista, então é nazista. É isso que os comunistas adoram falar. E não tem nenhuma lógica isso. Teve um monte de gente, aliás, tem um monte de gente ainda hoje em dia, ali no leste europeu, na Polônia, nos países bálticos e coisa e tal, que são todos eles antinazistas e anticomunistas porque experimentaram os terrores das ditaduras dos dois lados, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.